Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom tropa, já tô aqui fazendo o nosso primeiro vídeozinho, um vídeo de ADM, tá galera? Aqui eu tô sendo ADM do servidor, como vocês podem ver, tem um negocinho ali em cima. Isso ali que só quem tem é ADM, tá tropa? Eu vou me tentar transportar aqui pra Trade Zone, galera. Eu vou avisar a galera que eu tô lá, tá bom? Porque galera, depois que eu comentar alguma coisa no chat aqui, alguma coisa avisando que eu tô de olho, qualquer coisa que eu comentar no chat, galera, os fãs aí que são vocês, os inscritos, vão olhar e vão começar a mandar mensagem no privado, galera, pedindo pra ir tirar print, esse tipo de coisa, tá? Enfim galera, então, eu já vou entrar logo, já entrei no servidor agora, já vou lá na Trade Zone, já vou avisar pra eles que eu tô lá, pra quem quiser tirar print, só ir lá e tirar print rapidinho, tá bom? Pra que depois galera, não encha o meu chat de mensagem, tá bom? No caso do privado aí, porque eu não consigo responder todo mundo, tá tropa? Beleza galera, já cheguei aqui na Trade Zone, já vou avisar eles que eu tô aqui. Lembrando que eu já tô invisível, tá tropa? E também tô invencível, tá? Ninguém consegue me matar, na verdade, nada no jogo consegue me matar, e ninguém consegue me ver também no jogo, tá bom? Já avisar os platinolos que eu tô aqui. Pronto. Tá avisando a galerinha, quem quiser tirar print, só vir aqui na Trade Zone, e pronto, bem. Os platinolos já tá vindo, ó, já chegou um aqui. A gente não tá me vendo não? Platin, tô aqui, bem, platin! Ah galera, eu esqueci que eu tô invisível, deixa eu tirar o código aqui tropa, ó, vou colocar o códigozinho, se eu não me engano é CLSVB, né, é alguma coisa assim. Deixa eu ver, sucesso, é, execução bem sucedido, beleza, então deu certo. Agora todo mundo consegue me ver. Ó, os platinolos já chegou. Ó, o que tinha, tava me vendo naquela hora aqui dali, ó, quer dizer que não tava me vendo, né. Acho que já foi aproveitar e comprar alguma coisa na Trade. Ó, o platinolos já chegou, tá me vendo agora? Ah, tá. Beleza, já vamos tirar o print? Ó, o print! Platino, tu é muito feio, Platino, tu vai queimar a foto, Platinovski. Amanhã o Platinovski vai olhar lá o print, que eu chegar lá tá tudo preto. Mas também é feio, Platinovski. Aí queimou a foto. Aí, esse aqui tá tirando a foto 3x4, ó o tamanzinho dele. Platino, ó o seu tamanzinho, Platinovski. Ó, o que é isso? Beleza! Aí, tira a frente do alfa, mandando florzinha pra ele. Ai, pai, para! Platinovski! Ó, a florzinha vem! Ei, Platinovski, vocês têm sorte de não estar jogando nesse servidor numa hora dessa, eu já estaria raidando. Oi, não é hora dessa não, né. Bom, tá com 551 horas, já tá com 8 horas que começou o servidor, então acho que sim, né, tropa? Eu sempre tô raidando em 2 horas, o servidor já tô raidando. Ainda mais aqui que é tudo 3x, galera, aqui as peças também é 3x, tá? Ó, chegou outro Platinovski já também. Eu vi muita gente usando essa roupa aí, galera, essa skin aqui no servidor. Eu não sei porquê, eu não sei se eles baratearam, o Sulete barateou, o Sulete deu de graça essa skin aí, enfim. Eu não sei, só sei que tem muita gente. Aqui já chegou outro Platinovski também. Aqui eu já resgatei minhas armas, né, galera, minhas armas preferidas, né, bem. Antigamente eu gostava muito da M4, tropa. Eu gostava muito da M4 e a M24, né. A M24 eu comecei a usar há pouco tempo, na verdade. A M24, galera, eu comecei a usar na hora que eu vou raidar ali, na hora que eu vou... Vou aparecer lá dormindo aqui já. Mas enfim, tropa, vamos lá então. Vamos entrar na outra câmera, vou esconder o meu personagem no final do mapa. Vou entrar na outra câmera pra poder começar a filmar os Platinovski já, tá bom? Beleza, galera, já entrei aqui na camerazinha do Leste. E olha só, o servidor lotado, bem. Lotado, lotado, tropa. Eu fui entrar no servidor, galera, que a outra conta tava 58 na fila, tropa. 58 na fila, o servidor lotado. O outro servidor também foi assim, galera, e é lotado do começo ao fim, tá, Platinovski? Não é só no começo, bem. Então, infelizmente, Platinovski, pra você que quer formar a rua, pode ter certeza, Platinovski, que você vai morrer muitas vezes, bem, porque... E outra, galera, pra quem tá com o servidor que fica fechando o celular sozinho, tropa, infelizmente, é uma bosta, galera. É uma bosta mesmo, porque se você fechar o jogo, tropa, você vai demorar muito pra poder conseguir logar de novo, tá bom? Gente, olha o Platinovski, nós farmando rua. Pelo menos um tá fazendo a coisa certa, né, tropa? Farmando a rua, juntando pecinha. Ah, não é amigo não, é inimigo. Ih, já vai... Olha a paulada, Platinovski, volta aqui, bem. Toma a paulada. Ih, bugou na fundação, meu amigo. Bugou, tropa, já era. Ah, já lascou o gabinete, pronto, agora não tem mais o que fazer. Acabou-se. Era uma vez o loot do Platinovski, só dá liberação, Platinovski, não tem mais o que fazer. Ah, galera, o cara me tranca na fundação, assim, eu já dou logo a liberação, não tem o que fazer, não adianta. E não adianta ficar bravo, galera, não adianta ficar xingando o cara. Ah, ele bugou na fundação. Ixi, ele quebrou a fundação pra matar o cara. Não, Platinovski, não faz isso, bem. Coloca outra pra fundação na frente, coloca uma parede e deixa o cara trancado, Platinovski. Aí você pula lá embaixo e mata o cara, mete o bação na cabeça dele. Ih, não, não vai pegar mais, não. E esse aqui, o que ele tá fazendo? Crazy. Vixe, nossa senhora, achou uma pistola. Já tá bem, já começou bem. Ih, já tem a inimiga atrás dele, mas agora ele tá de pistolada, agora ele tá armado, bem. Platinovski, você tá armado e tá correndo, bem? Que isso, Platinovski? Aí, ó, pega e sai na mão, ainda tem munição extra ainda. Tá lagando pra caramba, hein, trova, meu Deus do céu. É leste, né, bem? Leste, senhora do leste. Meu Deus, Platinovski, vai levar uma paulada, bem. Mais duas pauladas e você morre, viu, Platinovski? Aí, ele tá com a arma na unha e não atira. Ah, agora tá atindo aí, porque o jogo tá bugado, eu acho. Levou mais uma paulada, mas você morre, Platinovski. Mais uma, você morre, Platinovski. Mete a bala nesse trem, nesse cara, meus. Platinovski! Medo do céu, tá armado e vai correr. Bom, mas nem sempre... Bom, enfim, né, galera. Às vezes, nem sempre enfrentar uma briga é a melhor coisa a fazer. Às vezes, fugir de uma briga é a melhor coisa que você faz, né? E esse aqui? Ó, o jogo tá tão lagado, tropa. Demora pra aparecer as coisas, ó. Quem que é esse? R7BR. Ah, né, vai mexer na base, não posso mostrar. Esse aqui tá farmando? Platinovski, farmador! Mas enfim, vamos ver. Esse aqui tá querendo raidar? Vamos ver. Vixe, Platinovski tá de ferro bem. Bom, pelo menos o Platinovski foi esperto aqui, né? Já meteu a porta de ferro, a base toda de pedra. Só por fora de madeira, né? Ela quebrou a cama ainda, meu Deus. E esse daqui? Critica. Platino? Ó a paulada. Meu Deus do céu. Vai, Platinovski, você criticou? Você criticou seu amigo? Seu amigo meteu a paulada em você, Platinovski. Navio... Navio apareceu no mapa. Vamos lá no navio, tropa. Olha, esses dois não são amigos? Eles são amigos, tropa. Eles estão jogando juntos, os dois. Ué, não entendi essa. Vou ficar de olho nesses dois aqui, viu? Tem coisa errada. Vou ficar de olho nesses dois, tropa. Tem coisa errada aí, hein? Os dois estavam jogando juntos. Será que se traíram um ao outro? O que aconteceu aí? Não sei. Eu vou ficar de olho nos dois, ó. Qualquer coisa que estiver errada, já vai tomar o famoso. Beleza, galera. Já vim aqui pro drop... Ô, pro navio. Olha, achei essa caixa de arma aí. Eu nem sabia que tinha caixa de arma no navio, tropa. Eu sabia só do drop, né? Aí, vamos lá. Vamos ver quem vai pegar esse drop. Ó, quem tá aqui é o R7BR de novo. Tá cuidando do drop. Tá cuidando as entradas nos cantos do navio, né, galera? Pra ninguém entrar, né? Pra ninguém chegar perto, na verdade. Acho que vai demorar um pouquinho pra abrir o drop. Vamos ver se ele vai lá no drop. Se ele for lá, a gente vê quanto tempo tá, né? Depois a gente volta aqui. Vou ver mais alguém no mapa. Vou procurar a treta, né, tropa? Ué, o outro que tava aqui no drop acelerou. Vazou fora. Abandonou. Acho que estão juntos, não estão? Não, não tá junto não, tropa. O outro abandonou. Só pegou a caixa de arma e vazou no mundo. Será que ele achou alguma coisa boa? Eu nem olhei. Bom, pelo que eu vi ali, ele pegou só engrenagem. Chapa essas coisas. Se ele tá nesse estado tanto assim... Meu Deus do céu. Ele abriu o drop, pegou a caixa de arma e acelerou no mundo. Vazou embora, tropa. O outro ficou aqui com o drop sozinho. Vamos ver. Ó, tem um monte de gente no repórter, né? Daqui a pouco chega um monte de gente aí. Mas vamos lá, galera. Vamos procurar treta, bem. Se não vir ninguém aqui, a gente vai... Vamos ter lá outro pra gente ver onde tem treta. Tem lá alguém que tá muito perto um do outro também, galera. Se tiver com três, quatro pessoas muito perto, a gente começa até lá pra ver se tem alguma coisa errada, pra ver se tá jogando junto. Ó, esse aqui deu um Gwang Dep. Vixe, nossa senhora. Abriu a porta e o Plastinovski entrou pra dentro. Ó, o Wei. O Wei deu Gwang Dep no Plastinovski. Gwang Dep de Revolve 38. Meu Deus do céu. É isso que dá. O Plastinovski com base de ferro, tudo. E não tem sequer uma arma pra se defender dentro da base. Nem sequer um Revolve 38, né? Esse é o problema. Ah, não. Mas a base também tá de... A fundação tá de madeira, né? Qualquer coisa. Dá pra raidar no bastão. Agora é só pegar o luxo que tem dentro da base. Ficar esperando que o Plastinovski voltar pra entrar dentro da base, pra raidar... Pra poder entrar dentro da base de novo. Abriu a porta, o Plastinovski vaza no mundo, né, Ben? Aí o cara que vai e quebra a cama dele, do dono da base. Não é que o dono da base entrar... É, sair... Entrar por fora da base, né, tropa? Ele vai ter que vir por fora. Pra abrir a porta pra poder entrar, o Plastinovski vaza fora de novo. E aí vai embora com todo o luxo que tem. Aqui também, se tivesse bomba óleo, 10 bomba óleo e raidava o gabinete. Mas enfim, tá no começo do servidor, né, tropa? E isso daqui tão raidando. Já o solga, os bates, hein? Babate! Babate lá no sul, eles tem bomba assim, ó, Ben? Não, eles tão raidando não, tropa? Ah não, mas tá de si ali, vai raidar, que jeito? Só tem bomba óleo. Ó, esse foi o meio de gente, galera. É o primeiro que eu tô vendo raidar no servidor, hein? Na verdade, eles não tão raidando, ó. Esse é o leste aqui, olha isso. Ah tá, eles tão raidando coisa de madeira. Acho que eles nem sabiam que tava de show, de fé lá por dentro. Mas é isso, tropa. Amanhã tem continuação do vídeo, tá bom? Amanhã eu vou postar o vídeo normal, lá do servidor solo, tá? E depois eu vou postar de novo, vídeo de ADM. Valeu, tchau, obrigado!